Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando nesse vídeo. Hoje eu vim trazer mais lindas rosas aqui abertas para você conhecer. Essa aqui, gente, é a rosa do deserto, Toffee. Você já ouviu falar na Toffee? Olha como ela é diferenciada. Olha aqui ela abrindo, gente, que coisa mais linda, olha. Ela está formando um buquê. Eu já fiz dela, já vendi bastante na época, agora eu vou fazer mar dela. Olha como ela é linda, olha. Olha a nossa Toffee aqui, que linda. Olha, essa aqui, gente, é a Toffee. Olha como ela é linda, diferente, bonita. Olha, olha que lindo o botão dela, né? Ela lembra um pouco a Golden, mas não é a Golden Fire não, tá? A Golden Fire ela é multipétala, né? Essa aqui não, essa aqui ela é de rosa dupla, certo? Olha quem está abrindo aqui também, gente. Essa lindeza aqui, gente, olha. Diamante ringue ou purplemedal. É a mesma flor, a mesma rosa. Colocaram dois nomes na mesma flor, gente. Então, fiquem atentos aí, tá? Olha, essa é a purplemedal ou a diamante ringue. A mesma flor, mas é linda, né? Ela lembra um pouco aquela Romantic EDGE, mas não é ela. A Romantic EDGE, ela tem uma flor maior, né? Essa aqui é de porte mais menorzinha, a flor, né? A flor da EDGE, ela já é grande, mais bonita também, né? Mas é linda, né? espetacular. Muito bonita. Vão dizendo aí na mensagem quais são as rosas mais bonitas que você está achando. E não guarda para você esses vídeos, não, tá? Vão compartilhando para poder todo mundo conhecer a verdadeira rosa e seu ID, tá? Olha que linda essa, gente. Essa é a Carolina. Carolina. Olha que linda. Tá com botão de flor para abrir, né? Essa aqui é a Carolina. Também ela é... A Carolina, ela é uma rosa de porte de flor pequena, certo? Muito bonita, né? Olha como a Black Dragon é linda. E isso aqui porque ela já tem... Acho que ela tá... É o segundo dia dela aberta. Olha como ela tá linda. Linda, linda, linda. Olha, gente. Fred Star Estrela. Já está disponível dela no estoque. Quem tava querendo dela, né? Gente, ela é uma flor lindésima. Esse vermelho dela, ó. É um vermelho, olha aqui, ó. É um vermelho mais escuro. Porque tá batendo a claridade e aí você não tá vendo a real cor. Mas olha aqui o vermelho dela, gente. Olha ela na... Sem o sol, né? Sem a claridade. Olha aqui que linda. Olha aqui. Viu como ela é linda? Olha. Ela é um vermelho bem choque. Bem bonita. Essa é a Romantic. Essa daqui é a Red Está Estrela. Linda, 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 né? Espetacular. Muito bonita. E vamos ver mais rosas lindas, né? Essa aqui é a Purple Blue. Ela parece um azulão. Quando ela vai abrindo, gente, e vai escurecendo, ela vai tendo uma diferença de cor. Olha, a Purple Blue. Ela é um azulão bem escuro, né? Olha, puxada pra um roxo. Ela tem essa mistura. Por isso que todo mundo fala, né? Que a rosa do deserto... Tem rosa do deserto azul, né? Ela é bem puxada mesmo pra um tom diferenciado. Olha que linda, né? Bem choque ela, né? Olha a Romantic Felling. Olha que detalhe espetacular. Olha como ela é linda, linda. Essa é a Romantic Felling, gente. Olha o detalhe da flor, da cor. Olha como ela é linda. Olha, essa é a Romantic Felling. Olha como é que ela tá, gente. Toda cheia de flor. Muita flor mesmo. Olha como ela tá. Esse ano foi um ano que veio com muita vontade de florear. Porque ela ganhou muita chuva, gente. Foi muita chuva. Ficou direto na chuva. Eu não tirei ela da chuva. Olha aqui. Tá vendo? Olha que linda. Olha que linda, linda, linda. Olha quando ela tá abrindo aqui, gente. Olha. Ela vai formando esse roxidão nela, né? Ela é linda. E é a mesma flor, gente. Olha aqui, ó. A mesma flor. Tá vendo? A mesma flor. Certo? Vamos aqui olhar. Olha a astro, como ela tá bonita, né? Olha a astro, como ela tá bonita. Essa aqui é a BP. BP 119. Olha que linda. Olha como ela é linda. BP 119. Essa aqui é a Radiante. Radiante está. Também ela é uma rosa espetacular. Tem dela no estoque, gente. Ela saiu bem esse ano. Assim que eu lancei ela, ela saiu bem esse ano. Ela é muito bonita também, ó. Essa é a Radiante está. Ela lembra um pouco a Star Cluster, né? Ela lembra um pouquinho. Só lembra, né? Cada rosa tem a sua diferença, né? A outra coisa também muito linda é essa daqui, ó. Olha aqui. Essa é a LM 39. Olha como ela é linda. Olha, tirando a claridade de cima dela. Olha que linda. Essa é a LM 39. É linda, linda. Ela entrou na rifa semana passada, né? Quem desejar participar da rifa, nós estamos com uma diversidade de rifas, de valores, tudo para caber no seu bolso. Abaixo desse vídeo, você vai ver na descrição os links para você entrar, tá certo? Olha aqui, gente. Essa é a minha Snow. Cheirosa e perfumada. Olha que coisa mais linda. Essa é a Snow. Já ouviram falar nela? Pois é. Olha que linda. Ela foi campeã também de vendas. Ela é muito bonita, cheirosa também, perfumada, né? Assim como a Branca de Neve também é perfumada. Olha ela aqui abrindo. Olha que linda ela abrindo. Ela é um florzão, gente. Olha o tamanho da flor dela. Para vocês terem uma ideia, pela minha mão. Olha que flor grande, né? Linda, linda. Ela tem a mesma proporção de quantidade de pétalas. Parecida com a Branca de Neve. Só que a Branca de Neve é mais leitosa, né? É aquele branco bem acentuado. Essa aqui já é um branco meio que transparente, né? Mas é branca também, né? É linda isso. Olha como é que elas ficam ali, gente. Tudo florindo, ó. A minha fada, majestade, tá tudo florindo. Não tá pouco, não. Vamos aqui olhar essa beleza aqui, olha. Que coisa linda, né? Essa é a viuvinha. Olha que linda, né? Tá linda ela florindo, né? Então, fiquem todos com Deus, na santa par de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com mais flores espetaculares para vocês. Tchau, gente. Deixa no comentário o que você achou. Qual a mais bonita. Uhul! Tchau. Obrigado.